Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo para vocês, meus amigos, notícias da Gontijo, calma, calma, não vamos reclamar da Gontijo nesse vídeo não, temos informações novas sobre a empresa e não é para reclamar não, tá? As reclamações a gente já falou aqui no canal, se surgir alguma outra a gente traz para vocês, mas por enquanto não é reclamação não, olha a Gontijo, ela acaba de lançar atendimento automatizado, o chatbot, né? Para venda de passagens rodoviárias pelo WhatsApp e pagamento via Pix, sabe quem faz isso? A águia branca, agora você pode fazer a mesma coisa na Gontijo, lembrando que a Gontijo tem uma quantidade gigantesca de linhas, então vai ficar mais fácil ainda para você comprar sua passagem na Gontijo. Logo após a vinheta eu trago a novidade para vocês, solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, sem perda de tempo, vamos aqui correndo para o portal diário do transporte, porque a Gontijo chega com novidade, viu? A Gontijo e a empresa de tecnologia On Board anunciaram nesta terça-feira, dia 6, mais conhecido como ontem, o lançamento do chatbot para vendas de passagens rodoviárias via WhatsApp com a possibilidade de pagamento pelo Pix. Chatbot é um atendimento automatizado, robotizado, que pode ser usado em contas comerciais do WhatsApp para vendas de produtos e serviços. Tanto a companhia de transportes, como a empresa de tecnologia, prometem que o sistema é de uso fácil. Se torna assim em mais um canal de vendas de passagens. Em 2019, a Gontijo já havia adotado uma tecnologia de atendimento para venda de passagens por meio da internet. O número do WhatsApp para compra de passagens é ddd31-9455-1741. O portal diário do transporte fez dois testes com o sistema e nas duas ocasiões. O primeiro foi uma tentativa de compra para a viagem de Santo André-SP para Belo Horizonte para o dia 9 de dezembro. Já sabemos que a empresa não faz esse serviço. A informação foi rápida, mas faltaram sugestões de alternativas para o passageiro, já que o trecho não é coberto pela Gontijo. O segundo teste foi a viagem de São Paulo capital para Belo Horizonte, também no dia 9 de dezembro. Este serviço, sim, é atendido pela Gontijo. Rapidamente foram apresentadas 25 opções de horários, com informações de preços, horários, promoções e assentos livres por ônibus. Ao escolher a opção, é gerado um mapa de poltronas com os assentos livres e ocupados. O teste foi até a este ponto, já que o intuito da reportagem não era comprar a passagem. Por meio de nota, a Onboard informou que desenvolveu sistemas semelhantes de compras de passagens e créditos de transportes para outros serviços de transportes, como a Sol do Consórcio Ótimo e a Val da Transfácil de Belo Horizonte e região metropolitana. Segundo a empresa, tais meios de compra são usados mensalmente por milhares de passageiros. Então, pessoal, vai aparecer na tela aí os prints que foram testados pelo Diário do Transporte para vocês verem. Muito simples esses prints aí. Já mostra para você que é muito simples usar esse serviço. Serviço que é também ofertado pela Águia Branca. É possível você fazer a compra da sua passagem, pagar pelo Pix na Águia Branca. Eu mesmo já fiz esse tipo de compra aí com a Águia Branca e deu tudo certo. Inclusive, nem deu para mim viajar. Devolvi a passagem, entrei em contato com a companhia, devolveram o valor para mim. Olha, não tenho nada que reclamar. Eu sempre digo aqui que se tem uma empresa séria, competente e que você dificilmente vai passar raiva, é a Águia Branca. Gosto muito da Águia Branca. Não é a primeira passagem que eu cancelei, porque não deu para mim viajar. E eles devolveram perfeitamente o dinheiro da passagem. E o prazo era maior, 30 dias para devolver o dinheiro, mas caiu muito antes deste prazo aí. Então a gente traz para vocês essa matéria com essa novidade da Viação Gontijo, empresa Gontijo de transportes. Meu amigo, minha amiga, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, pessoal. Para você se inscrever no canal, basta clicar no botão vermelho. Se inscreva. Em seguida, clique no sininho para que você possa receber as notificações do canal. Meu amigo, minha amiga, lançamos oficialmente a partir de hoje o patrocinador. Sim, você pode ser patrocinador do canal. Contribuindo com o canal durante 12 meses, sem interrupção. No final de 12 meses, você recebe um brinde do canal. Pode ser uma caneca, pode ser uma camisa, pode ser um boné, um adesivo, um chaveiro. Enfim, a sua contribuição vale um brinde do canal após 12 meses, sem interrupção, contribuindo. Você pode contribuir com 5, com 10, com 15, com 20, com 30 reais. Não importa o valor. Tem que ser 12, tá? Sem interrupções. E para contribuir, Pix. O Pix está aqui na tela. Você contribui com Pix e você, no final de 12 meses, recebe aí um brinde do canal. Luciano, eu queria o kit completo do canal. Então, você precisa contribuir 12 meses, sem interrupção, com valor de 30 reais, pelo menos. Aí sim, no final de 12 meses, você recebe o kit completo. Camisa, boné, chaveiro, caneca, squeeze, tudo. Todo o material do canal, você vai receber direto na sua casa. Quem contribui com esse valor que eu falei. Para contribuir, então, Pix. O Pix está aqui na tela. É só você fazer a sua contribuição durante 12 meses.